Pra trocar seu coração Os bilhetinhos que você deixou Na geladeira demorou, mas te esqueci Até que enfim, eu te arranquei de ir Eu te arranquei de ir Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga, senão o cara só ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga, senão o cara só ativa Se aperta no verde eu ligo Pra Maiara e Maraíza Oh, barulho da vida de mim Da roça pra cidade Levando o pinceiro Levando o pinceiro pro mundo É assim que funciona, né gente? Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou, tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci até que enfim, eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga, senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga, senão o coração ativa Tô zero saudade de te ver Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga, senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Tô zero vontade de te ver Se não o coração ativa Se apertar o verde Eu volto pra sua vida Oh, 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 oh Essa vai explodir no mundo, minha gente Segura, T.R.I.T. Paranhas